Jornal da Onda. Hoje é quarta-feira vinte e oito de novembro está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também pelo nosso aplicativo. Também nosso canal do YouTube e no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. Confira agora os destaques desta edição. Câmara de vereadores de Piuí realiza amanhã um seminário sobre funções do poder legislativo. Aqui no estúdio entrevista com os vereadores José Wellington e José Segundo. Cláudia Faria é eleita presidente da Associação Comercial de Piuí. Projeto de lei quer multar quer multa de mais de mil e seiscentos reais para quem jogar lixo nas ruas na cidade de Passos. Morre Hebe Bruno um dos ícones da educação da música e da cultura de Piuí. Vamos ajudar o Arthur em entrevista ao Jornal da Onda o jovem Arthur está esperançoso para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda oeste FM mandando sua sugestão flagrante foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda as notícias de agora são oito horas e trinta e dois minutos eu quero abrir a edição do Jornal da Onda de hoje quarta-feira repudiando mais uma vez as chamadas fake news. Informações falsa. Ontem à noite eu recebi uma informação e estava circulando pelo WhatsApp também a informação de que a garotinha Antonella havia falecido e isso não é verdade. Eu conversei agora há pouco com o pai dela agora pela manhã ele disse que ela realmente passou por uma cirurgia que correu tudo bem. Havia também a informação de que essa cirurgia seria do coração que o coração dela teria parado outra informação também que não procede uma informação falsa. Então mais uma vez antes de você compartilhar uma informação procure saber a verdade ou então não compartilhe. Isso pode causar um transtorno na família, isso causa uma angústia muito grande a família da pessoa que está sendo assim exposta eh nesse sentido no caso da da garotinha Antonella. O que nós pedimos nesse momento é que continue com as orações pra ela, pra Antonella, ela está internada em passos, tá aí no pós-cirúrgico, né? E todas as nossas vibrações positivas pra que ela retorne logo para Piuí. Então fica aí a informação de que os boatos a os as fake news que circularam ontem pelas redes sociais são falsas. Antonella realmente passou por uma cirurgia e está bem conforme informou agora pela manhã o pai dela. Oito horas trinta e três minutos e a Câmara de Vereadores de Piuí realiza amanhã um seminário intitulado encontros com a política. O evento será na Câmara às nove horas da manhã e terá como palestra, como palestrante o professor Antônio José Calhau de Resende. Ele é mestre em direito administrativo, também é consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor da Escola Legislativa. Eu recebo aqui no Jornal da Onda os vereadores José Welyton e José Segundo. Eles são aí os idealizadores deste seminário. Bom dia, Zé Welyton. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes da Onda Oeste, cem ponto três. Bom dia, Segundinho. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes da cem ponto três FM. Muito bem, eu quando recebi o convite e é importante eh as pessoas que está nos ouvindo e acompanhando também pelo Facebook eh chamou minha atenção a primeira palestra, sabe que será amanhã às nove horas da manhã, de nove até às onzes, a a as as onze horas da manhã e a palestra tem o título eh funções do poder legislativo. Eu quero aqui parabenizar os senhores pela iniciativa porque ainda a população carece de informações, né? Da função e obrigação dos poderes que nós temos o poder executivo, o prefeito, o legislativo, os vereadores e o judiciário que são os juízes, promotoria e tudo mais. Queria que cê falasse um pouquinho pra nós, Segundinho, você e o Zé Wely depois complementa, vocês assistiram essa palestra e tiveram essa ideia de trazer pra Piuí, né? É isso mesmo, Edgar, nós tivemos a oportunidade, né? De um tempo atrás agora eh estarmos lá na cidade de Pompéu, né? No qual no qual a gente acompanhou a palestra do Antônio José Calhau, né? Que é um profissional de carreira lá da Assembleia há mais de trinta anos, né? Então é um conhecedor, né? De vários assuntos. Eh foi muito interessante eh a palestra no gol ele nos colocou lá as as funções do legislativo, é igual você mesmo falou, eh muitas das pessoas, Edgar, eh infelizmente confundem eh o que que é as nossas funções, né? Eh infelizmente eh não sei se é cultura de cidade interior, a gente é considerado assistências sociais do povo, mas não não é bem assim, né? Eh já mudou muito, já melhorou muito, né? O pessoal tá mais eh às vezes interessado, né? No assunto eh politicamente falando, né? Então na oportunidade nós tivemos lá em Pompéu de assistir com o com o professor Calhau, eh eles nos nos passou muitas coisas que até mesmo eh eu, né? Como se dizia até um pouco, um tempo maior que estou na militância aí da política, eu tinha muitas dúvidas, do qual sanei várias dúvidas lá e eu queria deixar aqui, Edgar, aproveitar o espaço, né? Quem puder estar lá amanhã durante o dia, principalmente na parte da manhã, né? Que essa palestra aí da funções do legislativo tá acompanhando, tá eh tirando as dúvidas, vai ser muito interessante, né? É aberto ao público em geral, aos servidores do município, aos vereadores, aos secretários, então é um tema muito interessante, né? Então eu gostaria muito de contar com a presença maciça do do povo de Piuí. Zé Welto, eu fico observando às vezes nas redes sociais e até conversando com algumas pessoas também, a falta de informação que a população tem em relação a função do vereador. Dias atrás mesmo eu lia uma um comentário de uma pessoa no WhatsApp dizendo em relação, vou dar um exemplo em relação a manutenção das estradas rurais. Nós estamos num período de chuva, as estradas estão aí eh alguns pontos críticos, né? Que precisam de manutenção mesmo e as pessoas vão lá e falam, ah os vereadores não fazem nada, né? Aí dá lá muitos adjetivos pejorativos, uma série de coisas, os vereadores não fazem nada. Veja bem, o vereador ele não tem eh competência pra chegar no hangar da prefeitura e dar ordem pra máquina e arrumar determinada estrada, né? Então assim, é preciso entender a distinção dos poderes e saber que o vereador tá ali pra cobrar do prefeito, isso ele pode fazer e vocês têm feito muito bem. Mas a informação é importante, né Zé Welito? É isso mesmo. Até mesmo como vocês lidam com isso no dia a dia? Ah é todo dia, né? Eu o de cara, eu ainda falo que eu segundinho, porque eu segundinho pelo trabalho dele, né? Ele anda o dia todo e eu também como sou aposentado, eu também o o ando o dia todo e nós o nós somos mais cobrados que os outros vereadores, com certeza. E eu até eu sei desse áudio que você falou aí, citando os vereadores, mas você falou, nós não temos poder de ir lá e falar, ó, vou mandar uma máquina pra lá e tal, se eu pudesse, eu pegava e ia, eu mesmo fazia o serviço, né? Mas a gente não pode, eles acham que a gente, a gente é, 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 pode fazer aquilo e não pode, entendeu? O serviço nosso é fiscalizar, legislar, é, pegar informações, passar pro prefeito, levar pra, pra, pra Câmara, igual esses dias que eu tô fazendo, eu tô visitando os PSFs, tô, tô vendo a demanda deles, né? O que que tão precisando, o que, né? Se tá tudo sob controle, eu tô ouvindo os pacientes, entendeu? Cada semana eu faço uma coisa, né? Porque eu tô usando o meu, o meu cargo de vereador, Rodrigar, como uma profissão, você entendeu? Eu ando mesmo, procuro, né? E quero fazer o melhor de mim, pelo menos esses dois anos que tá faltando, se Deus quiser, mas o povo tem que entender, igual o Segundinho falou, eh, nós somos mais assim, um tipo assistente social, mas já acostumaram, não tem como, né? E não é só Piu e não, isso é todo lugar que cê vai, é desse jeito mesmo, né? Mas eu me sinto bem assim, o que eu posso fazer pra eles, eu faço, o que eu não posso, eu levo diretamente pro prefeito, cê entendeu? Então, assim, vai tocando o o barco, né? Agora, essa palestra vai ser muito boa, igual o nosso Fundo de Pompéu, eu e o Segundinho, e eu também eu chamo a população, quem quiser ir lá assistir amanhã, vai ser muito bom, muito interessante, que pra pôr as coisas em dia, né? Pra saber o dever do do vereador e vai ser muito bom. Muito bem, eh, é importante porque tá dando a oportunidade das pessoas se atualizarem, de conhecer como é que funciona o processo legislativo, até mesmo porque as reuniões da Câmara são públicas, né? E às vezes não aparece ninguém lá pra assistir, né? Pra assistir, pra saber o que é complicado também, né? Segundinho e depois querem cobrar, às vezes sem muito ter razão. Isso aí, Edgar, até ontem na conversa que eu tive com você, né? Eh, até nós comentamos sobre isso, eh, infelizmente a cobrança é muito, né? Ela é muita, mas é, na hora que a gente, agora como dizia, ter a oportunidade do do cidadão ir lá, eh, usar o espaço, porque aquela casa, a Câmara é do povo, né? Então, eles não fazem isso. Então, assim, a cobrança é muito grande na rua, mas a hora que a gente pede que ele, e fala que tem um espaço pra se reivindicar, pra eles irem lá, pra conhecer também o nosso trabalho de mais, mais de perto, infelizmente são poucas pessoas que ainda vão, né? E a, a questão, eh, de audiência, até comentei com você ontem também, Edgar, audiência pública, né? Então, são realizadas várias audiências públicas durante o ano, né? Na, na Câmara, vários assuntos, né? A questão orçamentária do município, a questão da saúde, da educação, você pode, você pode contar nos dedos as pessoas que vão lá, a não ser os profissionais da área, né? Infelizmente, mas eu tenho esperança, se Deus quiser, isso ainda vai mudar, o povo vai ter mais consciência e vai tá nos acompanhando mais, mais de perto. Isso, e a palestra de amanhã, às nove horas da manhã, ela trata justamente sobre isso, né? Pra explicar, né? Com muita didática pelo ex-professor, eu tive, dando uma olhada na biografia dele, é uma pessoa altamente capacitada pra isso. Então, assim, é o momento da pessoa, do cidadão piuiense, recorrer a isso e se inteirar melhor de como funciona o processo da Câmara. Zé Welto, eh, como o segundinho disso aí, eu comentei também, a participação da população cada vez é mais importante, né? Mas não temos esse respaldo ali, até mesmo porque se vai um, tem um determinado assunto na cidade, joga isso numa rede social, que é uma informação que não tem credibilidade e as pessoas vai por isso, né? Induzidas a isso, igual por exemplo, se uma pessoa coloca, ah, o vereador não tá fazendo isso, o outro vai, ah, não tá fazendo, mas não procura saber primeiro, né? O que é de justiça tem que ser feito, tem que ser dito. Evidente que vocês podem errar também, pode receber as críticas, isso é normal, mas as pessoas antes disso tem que saber o como que funciona, o que que tá acontecendo, até onde que o vereador pode ir, os limites da lei, o que permite. E fica aí o apelo de vocês então, Zé Olho, pra convidar a população aí. Eu até achei interessante, é só falar aí com um segundinho, ô Edgar, já aconteceu na Câmara ali de de ter só o o repórter do Jornal Alto e a Roseli aqui da da rádio e e a Lúcia, a Lúcia Zezão sempre tá indo e o Coutinho despachante. Eh eh são eles, são então quatro pessoas, isso é quase toda segunda-feira, aí o povo quer cobrar, né? Mas não vão lá, agora o segundo dia falou, tá lá o espaço deles, pode falar, mas não vão não, né? Então eu peço pra que o o pessoal, os que tão cobrando aí e tem cobrar mesmo, nós nós somos eleitos pelo povo pra ser cobrado, né? Pra eles irem também na reunião, vê o nosso trabalho lá, vai mais cedo, nós vamos mostrar pra eles o nosso trabalho lá na Câmara, como funciona, né? Que vai ser muito interessante isso aí, né? Daquela sintonia, né? Nós com eles, eles com a gente, então e fica esse convite aí também pra eles fazer uma visita pra nós lá, né? E pode cobrar mesmo, nós também pra ser cobrado mesmo, tá bom? Tá certo, isso é importante essa liberdade que vocês dão ao leitor, ao cidadão, mas é como o Segundinho diz, é uma questão cultural ainda e o momento é isso, ó, uma palestra como essa dá a oportunidade da gente começar a mudar isso, até mesmo porque vocês têm um projeto lá, de autoria sua, que teve aí o apoio do José Wélito e de outros mais, que é a Câmara Mirim, não é isso? Pra preparar os jovens em relação à política, ao poder legislativo, que é outra coisa que vai começando a mudar essa cultura, né, Segundinho? É isso, Edgar, é, essa, a questão desse projeto aí já era um, um sonho antigo meu, né? Agora eu tive a oportunidade de apresentá-lo, né? Em parceria com, com o José Wélito, o Fernando e o apoio dos, dos demais vereadores. É um projeto interessante no qual vão tão trazendo os, os jovens, né, pra dentro do, da casa do legislativo, né? Pra eles estarem, é, já iniciando já, é, esses passos, né, de, de legislador, porque é aquilo, né, Edgar? Os jovens de hoje ao futuro, aos futuros políticos de amanhã, né? Então, tem, como se diz, eu falo mesmo, porque eu já, ela em casa, eu acho que aí já contagiu até meu menino, sabe? E ele gosta, ele gosta muito, é estudioso na parte política, ele já falou pra mim, ó papai, a hora que o senhor pendurar a chuteira, eu vou continuar, se é o que você gosta, cê tem total apoio, né? Tá certo. Mas assim, é super interessante esse projeto, é, se Deus quiser o ano que vem, já a partir de março, nós vamos tá iniciando isso aí, né? Então, era um sonho antigo e que agora, se Deus quiser, vai ser realizado. Edgar, aproveitando também a oportunidade, essa questão das reuniões ordinárias, eu queria também só pontuar uma coisa aqui, que a gente não só fica nas reuniões ordinárias na segunda, a gente, toda quarta-feira, temos reunião das comissões, no qual o corpo técnico está lá com a gente presente, nos apoiando, né, que é o jurídico, contábil, são reuniões onde a gente estuda as matérias que estão tramitando na casa, sabe? Então, é, estudando os projetos, é, com pareceres, né, pela legalidade do, da matéria, então, é, e na quarta-feira também, o cidadão pode estar participando da reunião, só não pode opinar, né? Porque ele pode opinar na sessão, é, ordinária, na tribuna, na discussão do projeto, mas na quarta-feira é aberto também. A gente tá como assistente ali pra intervenir. Pode e, como se diz, toda quarta, nós estamos lá a partir das dezessete horas. Muito bem, Zé Welto, muito obrigado por ter aceitado o convite, vir aqui falar sobre essa palestra, que eu acho que é de grande valia pra todos nós. Um bom dia pra você, muito obrigado. Muito obrigado, Edgar, muito obrigado, Jô, por abrir esse espaço pra nós aqui, estaremos à disposição, sempre, e contamos com vocês lá também. Vamos estar lá. Foi um prazer ter vocês lá na palestra, ok? Segundo, mais uma vez, agradeço a sua disposição de vir aqui, muito obrigado, parabéns vocês dois pela iniciativa de trazer esse encontro político aqui em Pui. Edgar, é, bom dia, né? É, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Jonathan, né? Obrigado a cem ponto três, né? Por esse espaço, né? E dizer, né? Mais uma vez, Edgar, que estamos lá, né? Com as portas abertas, a Câmara é do povo, né? Então, como se diz, estamos lá trabalhando, tentando, igual você falou, às vezes a gente comete erro, comércio, nós somos humanos, mas estamos tentando acertar, né? Então, contamos com vocês lá amanhã, com o povo de Piuí, que vai ser um um dia muito proveitoso e rico em informações. Então, ok, eu falei com o Zé Wellington e também com o José Segundo, aqui os vereadores de Piuí, oito horas e quarenta e oito minutos. Cem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda. Informação, informação, tem prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas, quarenta e oito minutos. A empresária Cláudia Faria da RF Buffet foi eleita ontem a nova presidente da Associação Comercial de Piuí. O Jornal da Onda esteve lá e acompanhou a votação. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Ontem, dia vinte e sete de novembro, na sede da Associação Comercial de Piuí, teve a eleição da chapa única para o triênio dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um. Pela primeira vez em uma eleição da CE foi eleita uma chapa interina feminina composta pela presidente Cláudia Faria da RF Buffet e a sua vice Enilda Moraes da Nativa Perfumaria. A expectativa para a nova presidência da CE está mil como conta Cláudia. Bom gente, em primeiro lugar a gente tá pegando a associação que vem com um ritmo muito bom. Enilda também está disposta a trazer o melhor para os comerciantes, parceiros e associados. Então, aproveitando, né? Agora que como comerciante, nós duas, né? A gente fortalecer essas datas comerciais agora com o apoio também das mídias, né? Não só da associação, mas as mídias também que tão ajudando bastante a gente, nós comerciantes e é isso e o que a gente puder fazer e correr atrás e ter novas ideias pra ajudar todos os comerciantes. Cláudia e a nova diretoria toma posse em janeiro de dois mil e dezenove e disse que está estudando um plano de ações e pretende trazer novas ideias. E em janeiro a gente vai apresentar o nosso plano completo. A gente quer buscar novidades, dar continuidade porque a CE vem numa programação muito boa, nosso presidente é uma pessoa muito bacana que está ao nosso lado, sabe? Ele vai continuar com a gente ao nosso lado. Bom, é isso, em janeiro vocês vão ter bastante novidades. Eu e a minha vice aqui tá com com as ideias borbulhando. A chapa eleita foi composta pela presidente Cláudia Faria da RFPF, vice-presidente Enilda Moraes da Nativa Perfumaria, primeiro secretário Evandeir Ferreira da Mercearia Marco Pan, segundo secretário Vânia Freitas da Belsom Papelaria, primeiro tesoureiro José Antônio do Estalo Supermercado e segundo tesoureiro Lázaro Viana da Cartucho Express. Gente, eu quero agradecer o apoio de todos, é uma honra muito grande tá presidindo a associação agora e assim eu agradeço imensamente as pessoas que me colocaram aqui, que me acham capaz e pode ter certeza, eu sou uma pessoa que busco, que corra atrás e sou capaz sim e conto com o apoio de todo mundo. Muito obrigado. Oito horas cinquenta e um minutos, desejamos sucesso né, pra essa nova diretoria da Associação Comercial de Piuí, uma entidade muito importante que é a associação que representa os empresários, o comércio da cidade e o votos aí de felicidades pra Cláudia, Enilda e toda a diretoria. Só ratificando, tiveram presentes trinta e oito votantes, cento e oito eh empresários associados e fizeram a votação e não teve nenhuma abstenção, tudo sim. Que bom. Oito horas cinquenta e dois minutos, ontem eu estive conversando com o jovem Arthur, que precisa fazer um tratamento contra o câncer. Arthur recebeu a equipe do Jornal da Onda e falou da expectativa de conseguir um montante de dinheiro necessário para continuar o tratamento e restabelecer a vida normal. Acompanhe a reportagem. A equipe do Jornal da Onda esteve na casa do Arthur. Fomos conversar com ele sobre a expectativa da cirurgia que ele tem que fazer para a retirada de um tumor na região do abdômen. Com um semblante alegre, sorriso no rosto, o jovem está cheio de esperança. Eu tenho a convicção que vai acontecer, é tomar minha vida normal, acabar esse tratamento logo, pra me seguir na vida sem, sem precisar mais em hospital tantas vezes e fazer esse tratamento que é complicado, né? Arthur conta que foi diagnosticado com câncer no final do ano passado. Tudo começou eh no segundo semestre do ano passado, eu vinha sentindo um pequeno desconforto abdominal, só que era uma coisa leve que eu acabei deixando passar por algum tempo, poderia ser qualquer coisa, só que ele foi agravando e aumentando a dor. Aí teve uma vez que foi muito forte e eu procurei um um médico aqui pra fazer um exame de imagem, né? Um ultrassom abdominal. Foi até que no próprio ultrassom aqui em Piuí que diagnosticou que era um caso mais sério. O médico falou que não, que é um caso sério, que era pra procurar um centro especializado. Aí desde novembro do ano passado eu faço tratamento no hospital de Passos. E assim, é um é um choque, né? Porque por mais que infelizmente é uma coisa que tá ficando rotineira nas pessoas, né? Muita gente ficando doente, a gente acaba que nunca acha que vai acontecer com a gente. Então acaba que quando é na nossa pele a gente fica é um pouco abalado a princípio, mas eu sempre fui muito tranquilo diante a isso, eu sei que é um caso grave, é um caso muito específico, mas eu sempre fui tranquilo diante sim da minha realidade que eu vivo agora. Depois de passar por uma cirurgia e de iniciar as sessões de quimioterapia, a rotina de vida de Arthur mudou. Ele havia iniciado o curso de direito em Passos, mas teve que trancar a faculdade para se dedicar aos cuidados com a saúde. Então hoje basicamente com o tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, você tem algumas restrições. Então acaba que algumas coisas você fica meio impedido de fazer. Então eu e sempre eu tenho que em Passos, consulta, exame, quimioterapia. Então assim, minha vida do ano passado para esse ano teve uma mudança muito drástica. Mas Arthur carrega consigo um tipo de câncer raro. Segundo a informação dos médicos, há cerca de cem casos desse no mundo. E nessa biópsia de anglicose ficou que era algo um pouco mais grave, que é um tumor chamado desmoplásico de pequenas células redondas. Ele é um tipo de sarcoma. Sarcoma é uma família de câncer que existe mais de quarenta tipos. É sarcoma de partes moles. Então é um caso muito específico. Na literatura mundial existe cerca de cem casos registrados. Então é uma coisa muito complexa. E por mais que lá em Passos seja assim um centro muito especializado. É acaba que é um caso que eles nunca tiveram no hospital. Então por isso é até em agosto a gente fez uma cirurgia lá e porque eu fiz seis meses de quimioterapia nesse ano e teve uma redução é bem significativa. Em agosto eu fui submetido a uma cirurgia em Passos. Só que pelo tumor está muito próximo da artéria mesentérica eh o cirurgião eh optou na hora para não não tentar retirada porque poderia ter uma hemorragia interna poderia ter uma complicação. Então depois da cirurgia eu e minha família a gente procurou uma segunda opinião lá no sírio-libanês. De acordo com Arthur a cirurgia no hospital sírio-libanês em São Paulo está prevista para ser realizada em janeiro do ano que vem. Esse tratamento está estimado em cerca de duzentos mil reais. Hoje eu retomei as minhas quimioterapias até eu fazer cirurgia. Eu farei quatro sessões, eu já fiz duas, falta mais duas. Aí pra dar uma estabilizada, né? E também é um tempo pra gente conseguir a arrecadação e provavelmente em janeiro eu irei operar e se tudo der certo, se eles conseguirem retirar, eu serei livre, né? Pra tocar minha vida normalmente. Perguntei ao Arthur como ele está recebendo o carinho e a solidariedade da população, de pessoas que talvez ele nem conheça e que se sensibilizaram com a sua história. Muita gente já tava ajudando e como você falou, é é tanta gente ajudando que eu eu nem conheço pessoas aqui de Piuí que eu nem tenho contato direto, mas me ajudando, ajudando a campanha, então eu acho que eu fico muito feliz, isso me ajuda muito, é eu é muito importante todo o apoio, né? Então eu fico muito feliz. No dia dois de dezembro, próximo domingo, um grupo de amigos está realizando uma cavalgada e um almoço no parque de exposições de Piuí. Toda a renda será destinada ao tratamento do Arthur. Eu perguntei a ele se ele estará presente e ele confirmou a presença para confraternizar com todos. Então vai ser um dia muito especial e que vai me ajudar bastante porque toda a renda será destinada à campanha. Então eu já faço o convite pra todos que estão nos vendo pra juntar a mim, juntar a nós que vai ser bem bacana. E agora o único desejo do Arthur é viver. Diante de tudo que eu passei acho que é meu maior sonho não poderia ser outro. É meu maior sonho hoje é ter uma vida normal como eu tinha, né? Acho que eu tinha muitos sonhos, assim, supérfluos que todo mundo tem, mas quando a gente tem um problema na saúde como eu tenho, a a importância da saúde de estar bem, de não ter restrições, não precisar ir no hospital. Então hoje o que eu mais quero, eu tenho a convicção que vai acontecer, é tomar minha vida normal, acabar esse tratamento logo, me seguir na vida sem, sem precisar mais em hospital tantas vezes e fazer esse tratamento que é complicado, né? Oito horas e cinquenta e nove minutos. É som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. Nove horas em ponto. Olha, Piuí perdeu um dos ícones da educação, da música e da cultura. A professora Hebe Bruno morreu ontem. Ela sofreu uma parada cardíaca e faleceu na Santa Casa de Piuí, onde estava internada desde o último sábado, depois que teve uma queda em casa, sendo necessário uma cirurgia na perna. Hebe era solteira, ela deixa irmãos, familiares e amigos. Hebe foi uma professora octogenária, que carregava em sua bagagem quase toda a história de Piuí, em desenhos, fotos, relatos e lembranças. Sua casa já foi um museu com exposição de quadros, objetos e inúmeros materiais que fizeram parte do contexto da cidade Carinho no passado. Dona Hebe era católica fervorosa, tocava piano e esteve à frente de várias instituições da cidade. A última que atuou foi o Atlético Piuíense Futebol Clube, como vice-presidente. O corpo de Hebe Bruno está sendo velado na Câmara Municipal. O sepultamento será hoje às dez horas da manhã. Nove horas e um minuto. Bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. E só ratificando também, se alguém quiser fazer doação pro Arthur, pode procurar aí no seu Facebook, tá? E lá tem todas as informações, a conta e o evento também que será realizado nesse sábado. Muito bem, bom dia, a gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.